Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 5 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos se um de vós tiver um amigo e foi procurá-lo a meia noite e lhe disser amigo empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer e se o outro responder lá de dentro não me incomode já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados não me posso levantar para te dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário portanto eu vos digo pedi e recebereis, procurai e encontrareis batei e vos será aberto pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá será que algum de vós que é pai se o filho pede um peixe lhe dará uma cobra? ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião? ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos quanto mais o pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem Deus sabe o que precisamos no entanto ele quer a nossa participação quando peço é porque eu estou disposto a acolher o dom de Deus estou disposto a receber manifesto o envolvimento da minha liberdade neste dom que Deus realiza em minha existência e o Senhor atende se Jesus conta essa pequena parábola são três pessoas envolvidas aquele que recebe uma visita a própria visita e o terceiro em cuja porta o que recebe a visita vai bater vamos dizer assim quanta gente incomodada por causa de uma visita que chegou de longe e tarde da noite Deus não fica nervoso quando nós batemos a porta Deus não nos considera inoportunos Deus nos acolhe como filhos Ele nos dá o que é o mais importante a palavra do Evangelho diz que nós pedimos e Ele nos concede o dom do Espírito Santo todo o resto vem como consequência o mais importante é pedir que venha o dom do Espírito Santo este Espírito que nos faz chamar a Deus de Pai este Espírito que nos faz reconhecer que Jesus é o Senhor este Espírito que conduz a nossa vida é palavra de vida eterna o 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